Fala minha rapaziada, balaró na área e no vídeo de hoje rapaziada vocês vão acompanhar aí um treinozinho bacana, certo? Hoje é final de semana, sexta-feira, dia de dar caldo na tropa, certo? E se você já está gostando desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal, não esqueça de estar ativando o sininho das notificações. Lembrando que está deixando sempre o seu like, que é para o YouTube estar entendendo e estar recomendando para mais pessoas. Galera, o treinozinho hoje foi bom, já passei, estamos aqui já no finalzinho do treino, na verdade. Estou só gravando a introdução para repassar para vocês aí. Vou começar a fazer sempre assim, porque aí o que se passou no treino, eu já dou esboço para vocês. Caí no cangotinho dela hoje, para ela já se acostumando, ficando mais durinha, já saindo no meu braço, graças a Deus. Bruno não veio hoje, certo? Bruno não veio, mas eu trouxe a agosteira para uma testeira. Aí, graças a Deus aí está tudo dando certo. Finalzinho de tarde, pessoal. Eu quero muito que vocês gostem, lembrando que eu tenho um grupo do Telegram. Quem quiser participar do grupo do Telegram, grupo do canal, para a gente estar batendo aquele velho papo. Se inscreva, ou peça aí no comentário que eu vou estar deixando o linkzinho para vocês participarem. Vou fumar um pouco aqui minha égua antes. Antes não, né? Depois do treino. Estou meio suja, mas está bacana. As carnezinhas estão até aumentando mais, né? Graças a Deus aí, está uma fuga. Galera, isolei bastante, muito, muito, mas vai... Só que ainda está sensível, pegou um pouquinho. Mas está bem isoladão, bem de verdade mesmo. Acho que no próximo link nem vai estar pegando mais. Olha a agona aí. Fechou? Vamos para o vídeo. Vou mostrar a vocês o vídeo... É aqui o finalzão do treino. Aqui, pessoal, esse aqui é um animal novo. Primeira vez que está treinando. Yuri está tirando de cancela, né? Está ensinando. A égua aí de... De... De Bruno. Aí eu percebi que Yuri estava atrás de mim. Está nada? Não, não. E aí está dando escola. Aí. Sua égua hoje. Fica show, viu? Galera, a gente já viu ele lá em Sérgio, né? Lá em Sérgio. É uma texteira para mim. Vocês vão acompanhar aí também. Show. Deixar de enrolação. Fiquem com o vídeo. E agradecer aquele bacana ali que está sempre comigo também. Tem que agradecer ele sempre, velho. Vem me acompanha. Vem de bom gosto. Minha joia. Tudo bom? Com certeza. Muito obrigado, viu? Tô, treçando. Estamos às ordens, né? Tô aí. E aí, fera. Já passou o seu. Boa tarde, Major. Boa tarde, filho. É bom todo. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, filho. Boa tarde, filho. Boa tarde, filho. Três vezes. Boa tarde, filho. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.